A presidenta Dilma Rousseff conversou hoje por telefone com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eles reafirmaram a importância das relações bilaterais, especialmente na área de energia e de comércio. Segundo o Palácio do Planalto, a presidenta Dilma irá se encontrar com o presidente Barack Obama em abril, na cidade do Panamá, durante a Cúpula das Américas.